Amigos Sentado num canto de um bar de esquina Já embriagando eu pedi mais bebida Me só pareceu uma dama bonita Seus olhos vermelhos parecem sofrida Perguntei seu nome, ela não respondeu Sentou-se em minha mesa e comigo bebeu Disse que esperava seu amor em casa Mas nunca chegará Desapareceu Contou sua história, eu fiquei abismado Perdeu pra bebida seu homem amado Me chamou pelo nome e um beijo me deu Então compreendi Que seu amor sou eu Sou eu O culpado sou eu O amor da minha vida Eu pedi pra bebida E o culpado sou eu Sou eu O culpado sou eu Coração criou asas Mas eu já tenho em casa O amor dos sonhos meus E pra cantar comigo Eu convido meu parceiro de composição nessa moda Robson Da dupla Rony Robson Tamo junto, Caio Alves A moda é boa, irmão Contou sua história Fiquei assustada Fiquei assustado Perdeu pra bebida Seu homem amado Me chamou pelo nome e um beijo me deu Então compreendi Que seu amor sou eu Sou eu O culpado sou eu O amor da minha vida Eu perdi pra bebida E o culpado sou eu Sou eu O culpado sou eu Coração criou asas Hoje eu voltei pra casa O amor não morrer Eu